Acabamos de realizar aqui um encontro com os núcleos de tecnologia educacional aqui do estado do Rio Grande do Sul para falar sobre recursos educacionais abertos. Esse evento foi uma parceria nossa do Instituto EducaDigital com o governo do estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Estado, para trazer para os professores e educadores dos núcleos de tecnologia a possibilidade que a cultura digital nos dá hoje de todos sermos autores. Todos podemos produzir os nossos materiais didáticos e a gente pode também usar materiais didáticos que estão disponíveis na rede a partir de uma licença aberta. Quando a gente planeja uma aula, quando a gente esboça um plano de ação em grupo, aquele plano que muitas vezes fica na gaveta, muitas vezes fica guardado no armário, e se a gente compartilha com uma licença aberta, outro professor de outra região ou mesmo de outra região distante do país pode usar e adaptar para a sua realidade. Foi muito importante porque reuniu os coordenadores dos nossos núcleos regionais de educação para tratar de um tema que é de tal importância, ou seja, o tema do conteúdo que é construído nas redes educacionais, nas escolas, e que esse conteúdo possa ficar de uma forma aberta para que seja incrementado, evoluído de forma colaborativa. Então são esses os princípios que norteiam o REA, recursos educacionais abertos. Uma iniciativa que nós vimos do governo do Paraná, que é o projeto Folhas, é muito interessante porque eles produziram os próprios livros didáticos do Estado. Os professores fizeram essa contribuição. Seria muito importante que o nosso governo do Rio Grande do Sul também criasse um projeto inspirado nesse projeto Folhas do governo do Paraná. Eu acredito que o poder público tem também esta função, que é de estar fazendo este debate e realizando os investimentos nessa área, que é um dos eixos da gestão do secretário José Cláudio Azevedo, a reforma e o investimento dos espaços físicos e tecnológicos.